Olá, meu nome é Nathiele e o artesanato de hoje é esse chaveiro de cachorrinho. Eu fiz ele aqui com o fio Baloo da Pinguim com agulha 2,5 e aqui eu fiz ele com o fio Duna e as orelhinhas nos dois é fio Charme, aqui eu fiz com agulha 2,5 e aqui com agulha número 3. Então, você pode fazer ele de vários tamanhos. No vídeo de hoje, eu vou estar fazendo ele na cor natural, eu vou usar o barbante barroco 6, vou fazer natural com marrom, as orelhinhas vão ser marrom também. E o rabinho, ele tem um rabinho também. E eu vou usar a agulha número 4. Eu tenho outros vídeos de chaveirinho, como esse com a linha, essa foca e o Baymax. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para essa playlist, playlist de chaveiro. A primeira parte desse vídeo, eu também vou linkar, que é a receita desse chaveiro do Baymax. O corpinho do cachorrinho é igualzinho o Baymax, é a mesma receita. Então, eu não vou repetir, eu vou deixar linkado na descrição. Aí, você vai lá para o vídeo e faz ele todo até a carreira número 19. Porque a única diferença do Baymax para o cachorrinho é a posição dos olhos. Aqui no Baymax, eu posicionei os olhos entre as carreiras 15 e 16 e deixei aqui entre um olho e outro, 5 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E no cachorrinho, nós vamos colocar os olhos entre as carreiras 16 e 17, ou seja, uma carreira acima que o Baymax. E nós vamos deixar 4 pontos entre um olho e outro, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a diferença vai ser essa. Aqui, eu já tenho o meu corpinho pronto, porque esse cachorrinho eu vou fazer natural com marrom. Você pode fazer da cor que você quiser. Eu acho que ia ficar bonitinho um rosa clarinho com um rosa escuro. Ele assim, rosa clarinho, e as orelhinhas e o rabinho, rosa escuro. Então, eu fiz aqui a receita do Baymax igualzinho, até a carreira número 19, que é a carreira que a gente faz um ponto baixo, uma diminuição, 6 vezes. E terminamos aqui com 12 pontos baixos. E agora, eu vou posicionar os olhos. Nesse pequenininho, eu usei um olho de 7 milímetros. E aí, como eu fiz esse aqui maior, eu tô usando um olho de 10 milímetros. Então, aqui foi a carreira 19, nós vamos colocar os olhos entre a carreira 17 e 16. Então, 19, 18, 17 e 16. Então, aqui, entre essas duas carreiras, que nós vamos colocar os olhinhos. Então, eu coloquei um, eu vou contar agora 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E vou colocar o segundo olhinho. Aí, a gente checa pra ver se tá certinho. Eu acho que não, acho que ele tá um pouco tortinho. Então, eu vou colocar um pra cá e aí um pra cá também. Conta de novo. 1, 2, 3, 4. Agora, ele tá olhando pra frente. Então, eu vou colocar a travinha e já colocar enchimento nele também. Já volto. Coloquei aqui as travinhas e já coloquei enchimento na cabecinha. Então, agora nós vamos fazer a última carreira, que também é igual do Baymax, que são 6 diminuições. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições. Agora, a gente já pode fechar aqui, passar o marcador aqui pra dentro. Eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento. Vou cortar a linha aqui, ó, deixando um pedacinho. Se você estiver fazendo pequenininho pra fazer chaveirinho, deixa essa linha um pouquinho maior pra você já usar ela pra costurar o chaveiro. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de enchimento. e puxa a linha. E aqui agora, a gente dá um nozinho. E se você for costurar o chaveirinho, já pode costurar aqui. Eu, como não vou costurar, vou perder a linha. Vou puxar ela aqui, cortar. Agora, nós vamos fazer o resto das partes, né, que faz virar um cachorrinho, né? As orelhinhas, o focinho e o rabinho. Vou começar fazendo o focinho. Então, eu começo fazendo um anel mágico. A receita escrita eu sempre deixo na descrição do vídeo. Pra você acompanhar. Então, aqui eu vou fazer um anel mágico. Vou colocar seis pontos baixos no anel mágico. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos no anel mágico. Agora, eu vou puxar. E pra segunda carreira do focinho, eu vou fazer seis aumentos. Ou seja, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Seis vezes. E no final da segunda carreira do focinho, nós vamos ficar com doze pontos. Então, aqui um, dois pontos baixos juntos. Primeiro aumento. Um. Dois pontos baixos juntos. Segundo aumento. Terceiro. Quarto. Quinto. E sexto aumento. Chegamos aqui no final da carreira, da segunda carreira do focinho. E agora, pra carreira número três, nós vamos fazer doze pontos. Doze pontos baixos. Sem aumentar, sem diminuir. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze e doze. Tá pronto o nosso focinho. Nós vamos colocar ele aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui e deixar uma linha grande pra gente costurar o focinho na carinha do cachorrinho. E vamos deixar ele aqui de lado. Agora, eu vou fazer o rabinho. Agora, pro rabinho, eu vou pegar aqui o fio marrom e vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou voltar com quatro pontos baixos. Nesse primeiro a gente não faz, porque ele desfaz, né? Então, aqui a gente faz um. Um, dois, três, e quatro. Vou deixar um pedacinho de linha aqui. Pra colocar no corpinho. E o rabinho tá pronto. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Começo fazendo um anel mágico. Seis pontos baixos no anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos no anel mágico. Então, a gente termina a primeira carreira da orelhinha com seis. Agora, pra segunda carreira da orelhinha, nós vamos fazer seis aumentos. Dois, ou seja, dois pontos baixos juntos pra cada ponto de base. Então, um ponto baixo. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Primeiro aumento. Um, dois. Segundo aumento. Um, dois. Terceiro aumento. Quarto. Quinto. E sexto aumento. Agora, pras carreiras número três e quatro. Nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, duas carreiras de doze pontos baixos. Porque na carreira número dois nós fizemos seis aumentos. Ficamos com doze. Agora, vamos fazer duas carreiras de doze pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Sem aumentar e sem diminuir. Vou fazer as minhas e já volto. Terminei aqui minhas duas carreiras de doze pontos baixos. Agora, pra quinta e última carreira da orelhinha, nós vamos fazer seis diminuições. Então, uma, duas, três diminuições. Diminuições. Quatro. Opa. Cinco. Seis diminuições. Aqui nós terminamos a orelhinha. Nós vamos deixar um pedacinho de linha pra costurar. E eu vou fazer uma segunda orelhinha igualzinha a essa. Mesma coisa. Eu vou fazer a minha e já volto. Terminei de fazer a minha segunda orelhinha. Nós vamos colocar, começar colocando o rabinho, que é o mais fácil. Então, a gente vai vir aqui atrás, ó. Aqui tá a primeira carreira. Um, dois, três, quatro, cinco. Entre a quarta e a quinta carreira. Então, aqui é a primeira, o anel mágico, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, entre a quarta e a quinta, nós vamos vir aqui com a agulha. E vamos passar um fiozinho. Saiu um pouquinho de enchimento. Vamos dar um nozinho aqui. Bem apertado. Segundo nó. Agora, eu vou passar um dos fios aqui. Opa! Um dos fios aqui pro lado de cá. E vou vir com ele aqui. E dar um nozinho. Você pode costurar também. Mas como é bem pequenininho, eu prefiro fazer assim. Então, faz aqui um. Um. E dois. Aí, agora, eu vou perder esses fios aqui dentro. Vou pôr ele aqui. Sair em algum lugar aleatório. E cortar a pontinha. Pôr ele aqui. Puxo. Puxo. Vou cortar aqui a pontinha. Prontinho. Prontinho. O rabinho já está colocado. Agora, nós vamos colocar o focinho. Vou passar aqui. Esse marcador pra dentro. E aqui, eu vou colocar já o narizinho. Eu coloco o narizinho. Aqui tá o anel mágico. Na carreira de cima do anel mágico. Eu não tenho mais desse lisinho. Então, eu vou colocar esse assim. De cachorrinho mesmo. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Esse é o anel mágico. Ele fica bem acima. Vou puxar aqui pra ficar bem apertadinho. Aí, aqui, eu vou colocar a travinha. E nós vamos costurar aqui. O focinho. Eu vou colocar a travinha e já volto. Já coloquei a travinha aqui. E aí, já posicionei aonde eu vou querer costurar. Bem aqui abaixo do olho. Tá vendo? Então, nós vamos costurar. Passei aqui a agulha de tapeceiro. E vamos costurar. Nós vamos costurar assim. Vamos passar pela cabeça. E aqui, na hora de pegar aqui no focinho. A gente pega as duas alcinhas. E aí, passa pela frente. Puxa. E aí, volta pra cabecinha. Mais uma vez. As duas alcinhas. Posicionar ele bem aqui. E agora, na cabecinha de novo. Bem simples. Só tem que lembrar de pegar as duas alcinhas. Pra ficar bem firme. Passa pela frente. Cuidado pra não ficar torto. Pode colocar alfinete também. Pra ajudar a localizar. Quando tem narizinho assim, eu não coloco. Porque o narizinho aqui segura lá atrás. E aí, eu não coloco. Aí, aqui a gente vem. Pegando sempre as duas alcinhas do ponto. Vou puxando. Pode apertar. Opa. Agora, que a gente tá chegando aqui no final. E ficou um buraquinho. Tá faltando só essa pontinha aqui pra costurar. Nós vamos colocar um pouquinho de enchimento. Pra o focinho vir pra frente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Encher. Aperta bem aqui pra não abrir. Tá vendo? Aí ele... Aí ele enche. Continua costurando normalmente agora. Até fechar. Sempre pegando as duas alcinhas. Aí, no final, nós vamos dar um nozinho. Igual eu fiz da outra vez. E perder a linha dentro dele. Eu vou ficar mostrando sempre. Senão, o vídeo acaba ficando muito grande. Mas é só fazer isso. Dá um nozinho. Pede a linha. E corta. Vou cortar aqui as pontinhas. E aí, nós vamos costurar as orelhinhas. Para as orelhas, nós vamos fazer assim. Aqui tá o olhinho, né? Então, na carreira de cima, aqui tá o olho entre essas duas carreiras. Nas carreiras de cima, nós vamos colocar a orelhinha. A gente vai vir com ela aqui. Passar aqui atrás do ponto. E aqui, a gente tem que lembrar de pegar as alcinhas de trás e as alcinhas da frente. Aí, a gente tem sempre que lembrar de fazer isso. Pegar as duas. Aí, volta na cabecinha. Ó, a da frente. A de trás e a da frente. Volta aqui na cabecinha. Mais uma vez. Vem aqui atrás, na frente. Puxa. Aí, tá abertando. Vem na cabecinha. Tá vendo? Tem que pegar as duas para ficar bem firme. E agora, como a linha é marrom, a gente tem que lembrar de dar um nozinho aqui, ó. Na parte marrom. E aí, agora é só perder e cortar a linha. É... A segunda orelhinha é a mesma coisa. Só que do outro lado. A gente olha aqui. Vê a carreira que o olhinho tá e costura na carreira acima. Eu vou costura na carreira acima. Eu vou costurar a outra aqui e volto pra mostrar ele prontinho. Terminei de costurar. Cortei as pontinhas das linhas. Tá pronto o nosso cachorrinho. Tá pronto o nosso cachorrinho. Você pode fazer ele assim, grande. Cortei, igual eu fiz, ou pequenininho, pra fazer o chaveirinho. Eu fiz esse vídeo porque eu sempre falo no final dos vídeos, pra... Caso você queira algum bichinho específico, pra me falar. E eu posso fazer a receitinha e compartilhar. Então, alguém deixou essa sugestão de fazer um cachorrinho. E aí, eu fiz. Eu fiz ele assim, de chaveirinho. E eu vou fazer um outro cachorrinho também, maior. Em breve, eu vou colocar no canal. Se você também quiser pedir alguma receita específica, deixa no comentário que eu posso fazer. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. E se inscreve no canal.